O Ministério Público do Rio Grande do Sul divulgou imagens que mostram uma agressão brutal a um morador de rua. Ele está internado com traumatismo crâniano. Segundo a investigação, o suspeito queria mostrar para amigos como se mata uma pessoa. O grupo de amigos saiu de uma festa e caminhava pelo centro de vacaria na Serra Gaúcha, quando um deles começou a espancar o morador de rua, André Girardi de Lima, de 49 anos. Segundo a polícia, as lesões foram ainda mais graves, porque o agressor, um homem de 31 anos, usava uma bota com revestimento metálico. Duas das testemunhas que estavam com o agressor disseram que momentos antes ele vinha se gabando, entre aspas, e que ia mostrar para eles como é que se matava uma pessoa. O crime aconteceu na madrugada de 20 de fevereiro. O agressor foi preso preventivamente na última segunda-feira e deve responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado. A vítima só não foi morta, a meu juízo, porque houve intervenção de terceiros, houve intervenção inicial de um homem e depois de duas mulheres. Outro caso envolvendo um morador de rua aconteceu nesta boate em um bairro nobre da capital gaúcha, na madrugada de quarta-feira. A vítima morreu ao ser atingida por um tiro nas costas, disparado pelo dono da casa noturna. O empresário alegou que o homem havia furtado o estabelecimento. Estas imagens mostram a vítima correndo. Segundo a polícia, Alex Cardoso de Deus já estava ferido neste momento. Logo após, o agressor aparece com a arma na mão. Ele chegou a ser preso, mas foi solto e responderá em liberdade. Nós não podemos autorizar que em defesa de um patrimônio qualquer cidadão venha a ceifar a vida de uma outra pessoa.